A Pampilli nasceu em 1987, meus pais foram os fundadores da empresa, sou a segunda geração. A Pampilli tem 35 anos e ela nasceu de um sonho deles, de poder tocar o coração das meninas, de transformar o mundo num lugar melhor para ser menina. Sou de Mogi das Cruzes, nascido na cidade. Hoje, trabalhei em Mogi, em empresa corporativa e hoje sou empreendedor. Eu sou de Mogi das Cruzes, estou casada com o Jorge há 26 anos. Eu comecei a trabalhar na área corporativa de uma empresa, trabalhei 16 anos lá, até que vim para esse mundo de empreendedorismo. Nós lançamos as lojas próprias nossas em 2009 e a gente fez só um experimento em loja própria desde então. Dez anos depois, nós estruturamos o projeto de franquias, desde 2019 a gente já vinha pensando nisso e agora, em 2022, nós iniciamos o projeto, a partir de março, comercialmente falando. Nós estávamos esperando, a Pampilli não tinha o módulo franchise ainda, ela tinha uma vontade de abrir franchise e nós fomos os primeiros do Brasil a ser escolhido pela marca. Nós passamos no processo seletivo, onde nós, eu, meu pai e minha mãe, nós fazemos questão de estar presencialmente, escolhendo. Eles fazem questão de conhecer os proprietários das franquias e nós fomos para a Pampilli, para passar por esse processo. Fomos bem acolhidos lá, participamos de reuniões com os donos da marca e fomos aprovados. Nossa visão, muito além só da questão do capital financeiro ou do conhecimento do mercado, para nós também é muito importante que as pessoas que estão à frente do negócio também comungam nos mesmos valores que a gente. E foi onde nós encontramos isso no Jorge e na Érica, pessoas do bem, pessoas que acreditam muito no nosso propósito. A escolha da Pampilli foi um sonho, né? Eu tenho uma filha, a Lívia, e eu sempre tive vontade de ter uma loja voltada para meninas. Minha filha usou Pampilli desde o início, quando ela era pequenininha e até hoje ela usa, e nós tivemos muita vontade de abrir esse mundo para meninas. Quando o papai e a mamãe disseram que ia abrir uma Pampilli, eu fiquei extremamente ansiosa, porque eu sempre adorei os sapatinhos, as sandálias, os chinelos, tudo combina, sabe? Ser mãe de menina é maravilhoso. A Lívia sempre gostou de usar cordeiro rosa, esses lacinhos, então sempre foi encantador ter uma menina. As meninas, elas gostam de sempre estar se arrumando, e a gente teve essa ideia de tentar trazer uma marca forte para atender esse público. A gente sente falta disso em shoppings, nós andamos muito em shoppings, a gente sente falta de um produto direcionado para elas, né? Nós estamos muito felizes, inicialmente, em ter a primeira loja, a nossa franquia, aqui no Sudeste, aqui em São José dos Campos, no Vale Sul. Shopping muito importante para toda a região. Bom, escolhemos o Vale Sul Shopping para montar a Pampilli, primeiro pelos empreendedores, que falam muito gentis com a gente, e a localização do shopping, fomos bem acolhidos aqui por todos no shopping, são o pessoal de marketing, da diretoria, as gerências são maravilhosas, e escolhemos colocar o nosso produto aqui, a nossa loja no Vale Sul. O Vale Sul Shopping está vivendo um momento de expansão, de novas marcas, de marcas com muita qualidade, e é um prazer imenso ter com a gente a loja Conceito da Pampilli. Bom, nós escolhemos São José dos Campos, que é a primeira franquia, a primeira loja aqui no Sudeste, porque nós fizemos uma pesquisa de potencial de consumo em todo o Brasil, e nós escolhemos algumas cidades estratégicas para iniciar o projeto de franquias. E achamos que deveríamos abrir aqui no Vale do Paraíba, especialmente em São José dos Campos. O Vale Sul é um shopping muito forte, referência, e também juntando todo esse potencial que nós encontramos, todos os estudos mercadológicos que nós fizemos. A loja está linda, é para encantar o nosso público mirim, para que eles venham crescendo junto com a gente, e aproveite muito aqui e crie momentos junto com o shopping. Estou muito feliz com o resultado da loja. Tem vários detalhes, assim, que eu fiquei apaixonada. Neste nicho de operação, nós estamos muito felizes, batendo o método todos os dias. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso a loja. Já está sendo um sucesso, e de agora em diante, também, final de ano, Natal, vai bombar. Eu desejo aos meus pais boa sorte, eu estou muito orgulhosa, demais, demais, muito feliz também. E, assim, eu acho que vai ser um sucesso. Eu espero que tudo dê certo, que a gente venda para todas as meninas Corde Rosane do São José dos Campos. Em 2023, aguardem! O plano de expansão vai bombar a região.